Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui, não para mais um vlog, mas para trollar a Duda. Isso mesmo! Quando eu entro nesse canal, ou eu vou começar um vlog, ou eu vou trollar a Duda. E hoje eu estou na segunda opção, trollar-se com a Duda. Vou chamar o meu fiel escudeiro, que está aqui, Fagnerê e o Luca, meus dois fiéis escudeiros. E deixa eu explicar para vocês rapidinho, antes que a Duda acorde e desça. Vamos ignorar a Duda por um tempo dentro de casa e vamos ver quanto tempo ela vai aguentar. Não vamos ver a Duda, a Duda vai falar, a gente não vai ouvir, a gente não vai enxergar a Duda. Ou seja, vai ser ignorada por um tempo dentro de casa e vamos ver qual vai ser a reação da Duda. O que ela vai fazer? Então, deixa like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo. Coloca aqui embaixo nos comentários quais os vídeos vocês querem ver aqui neste canal. Porque a gente faz o que vocês pedem. Bora lá para o vídeo, bora começar. Vou tomar meu café da manhã com o Neco e vou tirar logo a mesa do café da manhã. Por quê? Porque só existia o Fagner e o Luca dentro de casa. Toda vez que a gente toma café da manhã e deixa a mesa, espera a Duda descer. Fica enrolando um pouquinho na mesa, né, Nelson? Conversando, aí quando a Duda desce, ela toma café com a gente. Mas hoje não. Hoje nós vamos tomar nosso café e vou arrancar toda a mesa. Hoje vai ser diferente. Vou arrancar toda a mesa e acabou. Quando ela descer, não vai ter nada. Tô preocupada com a reação dela. Tô preocupada. Eu não tô não. Eu adoro trollar a Duda, gente. Então, vamos na trollagem. Compre o vídeo. Ai, já acabou. Júlia, vai. Júlia, Luca. Um, dois, três. Ai. Tu tá com sono, tu tá com sono já. É, acorda cedo e fica todo o rolê-mão. É. Vamos enganar o Luca. Ai. Joga, Luca. Tudo bem? Ai, Luca. Que lindo, meu avô. Vai, vai lá. Chuta a bola pra mamãe. Ai, que louco. Isso. A bola pra mamãe. Ai, bola. Olha, Luca. Chuta a bola pra mamãe, filho. Aqui, joga a bola pra mamãe, filho. Vem cá, papai. Vem, filho. Vem cá, papai. Vem. Isso. Chuta aqui, papai, a bola. Bom dia, pai. Vai. Joga, Luca. Aqui, ó, Luca. Vamos brincar de bobinho. Ó. Joga, Luca. Ei. Quem sabe o que eu fiz hoje, gente? É. Vai, Luquinha. Joga a bola pra você, hein, cara. Cuidado pra bola. Ó, Luca. Eu vou brincar de macha soldado, ó. Macha soldado, cabeça de papel. Se não achar direito, vai preso no quartel. Macha soldado, mãe. Ah, é? Olha só. Piu e pila. Não precisa empurrar. Porque eu sou pequenininho e só ando devagar. Piu e pila. Não precisa empurrar. Porque eu sou pequenininho e só ando devagar. Piu e pila. Luca. Gente. Piu. Gente. Vem, me faz pilhinho. Piu e pila. Não precisa empurrar. Não precisa empurrar. Porque eu sou pequenininho e só ando devagar. Não precisa empurrar. Porque eu sou pequenininho e só ando devagar. Piu e pila. Quer um cafezinho, amor? Eu faço um pãozinho, alguma coisa pra você? Eu tô falando de agora. Tá. Gente. Luca. Luquinha. Gente. Gente. Vocês não tão falando comigo? Vão no computador, tá? Gente, eu tô dando uma coisa de errado. Luca. Vem cá, meu amor. Vem. Aqui. Ó, tá comendo a carne. Peraí, meu amor. Vem cá. Vem cá, com a mamãe. Vem cá. Vem cá. Ih, olha a linda que a mamãe achou. Gente. Olha que bola mais linda. Gente, vocês não tão falando comigo? Aqui, Luca. Ô, pai. Ó. Joga bola, meu amor. Ó, Luca. Vamos jogar bola. Aqui, ó. Vamos brincar com o carrinho. Vamos, amor. Aqui, ó. Eu não achei o pão. Aqui, ó. Um. Dois. Mãe. Três. Mãe. Quatro. Mãe. Cinco. Quatro. Seis. Viu, Luca? Ó, sete. Olha, essa pecinha do Luca tá aqui. Gente. Gente. Aqui, Luca. Coloca aqui no game. Vamos. Vamos brincar aqui no carrinho, ó. Joga aqui. Um. Dois. Dois. Três. Joga três. Três. Vai, amor. Gente. Isso. Quatro. Ele sabe bem quais cores, Joga. Fala as cores com ele, que ele não sabe. Ó, verde. Ó. Gente, eu fiz um corrompão de novo. Vê, Lio. Ele tá me falando comigo. Agora pega aqui. Ai, gente. Ainda bem que acho que hoje o dia vai ficar claro, hein, Roberta. Acho que, hein? Graças a Deus. Gente, pelo amor de Deus. É o tempo que eu sou surdo, Joga. Não vai chover hoje, não. Acho que o dia vai ficar bom hoje, ó. Ih, Luca. Já tô sonhando de novo, ó. Ih, Luquiza tava soninho. Oh, meu Deus. Vamos pegar aqui, ó. Um. Aí ele acorda cedo pra ficar com sono, né? Vai onde, Luca? Vai onde, Luca? Vem cá, meu amor. Vem e joga. Onde você vai? Gente. Ó, brinquedinho do... Vem, Luca. Brinquedinho do... Olha a bola. Ó, se eu não brinquei, eu tô tudo no cara descalado, hein. Aqui, ó. Vamos pegar a bola pra gente brincar. Ó, aqui, ó. Vou montar, ó. Vamos montar. Olha aqui, Luca. Olha aqui pra irmã. Olha aqui. Olha a torre, Luca. Que lindo. Olha aqui pra irmã, olha. Olha que lindo, meu amor. Aqui, ó. Olha, Berta. Vamos montar um pouquinho. Vamos dar a bola. Vamos. Vamos sair. A gente podia ir lá no marco da cidade. Ih, boa ideia. Vou preparar as coisas do Luca pra gente poder ir. Tá bom. Vamos, Luca, passear no parquinho. Vamos botar uma roupa bonita pra gente sair de casa. Ei, vai passear. Todo feliz que vai passear. Gente, eu não vou poder ir, tá bem? Vamos. Vamos nós três, né, Berta? Vamos, vamos, Luca. Vamos se arrumar pra gente passear. Vamos nós três passear. Luca, vem cá. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Não precisa empurrar. O Luca é pequenininho e só anda devagar. Na verdade, só anda correndo, mas... O vermelho. Gente, o... Oi, 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 oi. Mãe, 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 mãe. Mãe! 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 Gente, sério. Olha o cachorrinho na televisão, Luca. Ô, Roberta, eu já botei os coisas lá dentro do carro já, cara. Ah, tá. Então eu vou, o quê? Trocar o Luca pra gente poder sair, tá bom? Gente! Mãe! Pai! 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 O pai é... Vamos, cara, daqui a pouco tá tarde e aí a gente consegue levar ele pra poder brincar, porque o sol vai ficar muito forte. É! Vamos! Pode ser? Pode! Pai! Pai! Gente, me responde, pelo amor de Deus, gente! Ai, hoje o dia tá chato, né? Gente! Gente! Mãe! 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 Vamos passear! Gente! Gente! Vamos! Mãe! 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 Tadinho! Tá riu e tá chorando, vamos ficar em casa mesmo. Mas não machucou não, né, Bela? Não machucou não. Foi só porque ele tá com sono. É! Não adianta sair com ele agora. Ô, meu Deus do céu, um soninho! Ele agora tá cedo, ele acorda cedo pra ficar lá com o soninho que ele dormiu, ó. É o Luca? Ô, Luca! Você quer falar com quem, Luca? Quem? Ai, que bonito! Calma, Luca! Liga pro papai! Liga pro papai, Luca! Alô? 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 Luca! Oi! Luca! Fala com a vovó! Vovó! Alô, vovó! Oi, vovó! Vovó! É? Chama a vovó! Liga pro vovó! Liga! Alô? Oi, vovó! Liga pro vovó! Isso! Oi, vovó! Tudo bem? Tô com saudade! Eu tô chorando, cara. Vamo lá terminar com isso? Vamo lá. Vamo lá. Vamo terminar com essa brincadeira chata com a sua irmã? Ei! Gente! Você tá refletindo pro quarto, cara. Eu não acredito, ela chorou. Tadinho, né? Nós pegamos muito pesado. Pegamos pesado, cara. Eu não guardo essa estrolagem, tadinho. Peraí que tá faltando alguém. Pô, a gente ignorou você agora, cara. Deixando ignorar o maior do filho, meu Deus. Dudu! Dudu! Vai! Vamo lá falar com ela. Dudu! Dudu! Desculpa, Dudu! É trollagem, Dudu! É trollagem que a gente tá fazendo com você, meu amor! Chama, Dudu! Chama! Chama! Peraí que dá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ai, trollagem! Duda, desculpa! É! Um beijo na Buda. Oh! Meu Deus! Tô passando! Que lindo! Faz carinho na Gucci! Faz olho! Carinho! Carinho! Calma aí. O que? Não, eu acho que minha lente dobrou, pera aí Ai, meu Deus Meu Deus, ainda agora mais uma Calma aí, deixa eu... Vai, vai lá, vai lá Pronto, gente, a gente tá aqui pra dizer que a gente ama ela muito Não, não me ignora, não Olha, Lucas, vem cá, fala com a irmã Fala, irmã, não ignora a gente, não Ele você não consegue Olha o pituco, olha o pituco, olha o pituco Ela não resistiu Ai, aqui é a canhela É, Dudinho, viu lá? Agora vamos lá, gente, tomar café da manhã de tarde É, a gente vai trolar as que a gente fizemos com a Duda Porque ela sempre trola a gente Então resolvemos deixar a Duda invisível por alguns minutos Pra ela ver como é que é uma pessoa invisível que a gente... É como se existisse uma pessoa invisível, Roberta Não, gente, vocês invisíveis aí Você que é invisível que tá assistindo o vídeo, agora a gente sabe como você se sente Sou invisível Dá like Dá like aí, ó Quem é invisível, comenta aí, hashtag sou invisível Ai, gente, tá, a gente sabe que Roberta é assim, falou umas besteiras de vez em quando Então esse foi o vídeo, deu muito certo, a Duda até chorou Espero que vocês tenham gostado Deixa eu vestir o like pra gente fazer aqui com a Duda Um beijo, tchau Deixa eu vestir o like no que eu vou fazer com ele Nada disso, com a Duda Beijo, tchau Tchau, Dudinha Onde que ele acabe com o seu batom Coma o seu batom todo Papai chama, tá? Não é nada, foi ele que inventou isso Mentira